Fala galera, eu sou o Cristiano Urso e hoje nós vamos falar da fropada, da porrada que o Oren tomou nos cinemas com o Adam Negro. Ainda não é oficial, mas estima-se um prejuízo de mais de 100 milhões de dólares. Não é pouca coisa não, o estúdio vai repensar muita coisa, já tá repensando, já trouxe o Henrique Cavill de volta pra fazer Superman 2, já não trouxe mais, já mandou todo mundo embora, a coisa pegou. E eu vou elencar, que palavra bonita, eu vou elencar os três motivos que Adam Negro foi esse fracasso. O primeiro motivo é o personagem, o personagem que quase ninguém conhece, a garotada nerd de hoje só conhece por causa do jogo Injustice. Se o Adam Negro tivesse aparecido lá no filme do Shazam, teria mais efeito, porque você gostaria de saber a origem desse personagem, como o Ted Adam virou o Adam Negro, como ele se tornou tão poderoso, porque ele rivaliza ali com o Shazam. Mas não, você traz um personagem que, cara, se era pra trazer um personagem pra viver um anti-herói, traria ali.